É um treino até pra Nazaré, um dia desse assim. Uma grande balançada, né? Pô, tipo Nazaré ali assim. Chegamos aqui em Itacoatiara. A missão hoje é dar uma caída aqui. Tá rolando o campeonato Itacoatiara Big Wave. Campeonato virtual de ondas grandes. Tô com a minha prancha ali, 7x6. Vou arrumar os equipamentos. O mar tá bem grande. Um pouco balançado por conta do vento aí que rolou durante a madrugada. A gente tava bem próximo do Storm, né? Acho que eu vou sem colete mesmo ficar mais solto. O que é isso, cara? Falei brincando. Não se mata não. Será? Cai na pilha. Acho que hoje é um dia bom pra abrir o pulmão. Vamos lá. O mar tá bem grande. Já não tem quase praia. A água tá vindo aqui em cima. Tá batendo na restinga quase. Vou usar a minha 7x6 hoje. Tô há um tempo sem remar com ela. Pô, é uma prancha no tamanho ideal aqui pra Itacoatiara. E é isso. Passar uma parafina e ir pra água. Fazer um aquecimentozinho importante. Hoje tá bem frio. E partir. Entrando ali pela valinha do Costão. É um lugar que a onda é menorzinho, mas é bem raso. Então quando a gente consegue entrar com a corrente, é tranquilo. É lindo. Mas se chegar ali fora e tomar, aí é o pior lugar do mundo pra tomar. É muito raso. Você toma uma zona muito grossa assim por isso aqui de água. E aí Vamos! Se inscreva no canal. Poucas vezes na vida eu vi o peró desse tamanho. E aí aqui no meio da praia, que é onde normalmente a gente pega as melhores ondas, tá meio passado pra remada. Na verdade a galera que tá assistindo melhor é a galera de Touinho. O Chumbinho já pegou uns tubos maneiros na remada. Cara, e a minha ideia é entrar remando e em algum momento, tem vários amigos que estão de jet, vou pedir pra alguém me puxar em alguma. Me chamaram pra fazer o Touinho, botaram uma pilha. O mar tava grande e desafiador. Depois de algumas duas horas na praia observando o mar e vendo as condições, eu me senti mais confiante. Fui, fiquei amarradona, todo mundo me dando dica, evoluindo. Foi incrível. Não tirei nenhum tubo, mas tá bom. Botei pra baixo, isso que importa. Tchau. 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 Tchau, tchau. Resolvi botar meu kite pra cima, eu tava pegando um tubinho ali, mas hoje mesmo é pro surf. A melhor coisa que tem pra fazer hoje é surfar, inacreditável isso daqui. Tá muito clássico, a gente tá morto, não consegue mais remar e não consegue ir embora, porque uma baforada atrás da outra tá muito bom esse mar. Tchau. 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 o Imbica me puxou. Já valeu pelo swell inteiro. Foi uma onda muito linda. Foi uma das sensações mais incríveis que eu já vivi. Foi bizarro, a cada onda que vinha, a gente ia puxando cada vez mais o nível um do outro. Foi a realização de um sonho, uma oportunidade de estar surfando essa onda. É como se fosse um fato histórico, porque pode ser que só quebre daqui a 10 anos. Foi algo que vai ficar marcado na minha vida. Sempre que eu estiver lembrando de situações que o surf me trouxe, eu vou estar lembrando desse swell.